Olá! Seja bem-vinda ao canal Cabelos Curtinhos. Vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal para ficar sempre atualizada das melhores tendências do momento. O cabelo curto transmite muito bem a feminilidade da mulher e ao mesmo tempo sua atitude, autoridade e liderança. Seus cabelos falam muito sobre você, por isso, cada corte de cabelo foi pensado e inspirado na mulher decidida que deseja mudar seu visual com estilo. O canal Cabelos Curtinhos compartilha todos os dias os melhores cortes de cabelo curto feminino e tendências para mulheres modernas e sofisticadas. Você pode entrar em contato com os cabeleireiros ou cabeleireiras através do Instagram fixado na descrição desse vídeo. Gostou desse corte? Então você vai gostar dos próximos curtinhos que preparamos para você com muito amor e carinho. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legendas por Quintena Coelho Transcrição e 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 Legendas por Quintena Coelho